A pergunta que colocaram para mim, aliás, para os outros também, é reformas para aumentar a competitividade internacional. Reformas. Acho que não tem que reformar coisa nenhuma. Tem que acabar com certas coisas. Por isso que eu fiquei meio perplexo para ver o que eu iria falar hoje nesta apresentação, porque nós temos, não é, Malanque, em 20 minutos, resolver o problema do Brasil. Então, vou tentar explicar por que eu falo as coisas de uma certa maneira. Que eu me lembrei agora, há pouco, quando eu era, tinha uma certa idade, sei lá, 10, 12, 13, 14 anos, mais ou menos, creio que era 1935 e 30 anos, eu estou com quase 100 já. Meu pai me deu um livro de uma pessoa chamada Stefan Zweig, era um suíço que, na realidade, nasceu fora da Suíça. Brasil, país do futuro. Era um livro que, depois de um pouco mais maduro, andei olhando, lendo, um livro gongórico, florestas, belezas, etc., que se vê no Brasil. Meu pai achava uma beleza, esse pai. Meu pai veio jovem do Líbano. E mostrou o livro para mim e falou, olha, meu filho, você precisa estudar muito, precisa aprender, porque aqui tem futuro, etc. Era um homem inteligente e queria que os filhos aprendessem, estudassem, etc. Ora, Brasil, país do futuro. Chego agora eu, com quase 100 anos, 60 e muitos anos depois do Stefan Zweig apresentar o livro, eu verifico que o Brasil é o país do futuro. Então, e onde é que está o futuro? Eu pergunto para as pessoas. Muitos ficam meio assim, sem saber responder. Onde é que está o futuro? Quem é que sabe aí onde está o futuro? Alguém levantou a mão e pôs na cabeça dele. Está nele. O futuro está no horizonte. E o horizonte existe em 360 graus. Portanto, para chegar no horizonte, nós temos que levar um tempo infinito. Mas, de qualquer maneira, se o futuro está no horizonte, é importante saber qual é o horizonte, qual é o rumo que nós devemos tomar agora para chegar naquele horizonte um dia. Porque não vai haver modificação, transformação, etc. assim, de uma hora para outra. Embora a gente pregue certas coisas como se tivesse que ser. Mas o importante é saber o que é que nós precisamos fazer hoje para chegar naquele rumo. E o rumo não é uma linha reta, assim, não. É uma faixa para aquele lado. Agora, acontece que aqui nós temos gente indo para aquele futuro, para aquele futuro, para aquele futuro, para aquele futuro, e chegando em lugar nenhum, e nós estamos marcando o passo. E pensando que nós estamos progredindo, porque a gente vê carros bonitos na rua, nós temos um ar-condicionado aqui, tem uma luz ali que estava bem na minha cara, me atrapalhando. E o... Querem que me atrapalhem, não é? Então, quando eu coloco certas coisas que parecem estapafúrdias ou fora de sentido, eu quero dizer o seguinte, olha, para mim o rumo está para aquele lado de lá. A gente pode ir lentamente, pode ir, para um pouco, e tal, mas nós vamos para aquele sentido. E eu ouço falar de certas coisas, e falo certas coisas há muito tempo. Há alguns anos atrás, um engenheiro muito competente, num trabalho nosso na China, China comunista, ele é um sujeito muito curioso, num certo dia ele foi em um determinado lugar, nós estávamos vendo o negócio de uma barragem, de enrocamento, etc., uma obra complexa. E nas horas de folga ele ia ver coisas da engenharia. Um certo dia ele foi ver um lugar onde estavam fazendo um navio. E chegou embaixo, tinha lá um engenheiro, uma prancheta e uns desenhos. E ele obteve autorização para ir lá ver essa coisa. E chegou para o engenheiro e perguntou, em inglês, para o sujeito, para o engenheiro chinês, perguntou, quem fez este projeto? O chinês respondeu assim, mestre Mao. Então, o projeto do Mao, de Tung. Então, eu chegando em casa depois, pensando, 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 e fui sonhar, sonhei. Aliás, essa noite eu também sonhei. E sonhei falar com o Mao. Perguntei para ele, mestre, como é que o senhor faz para chegar nesse ponto? O senhor tem aí um bilhão e não sei quantos de gente e está todo mundo pensando daquele mesmo jeito, aparentemente. Como é que faz? Ele falou, olha, Maxut, calma. Você tem ideia? Tenho. Então, você põe a sua ideia e depois? Depois você repete. Ah, bom. E depois? Depois você repete. E repete, e repete, para encurtar a história. Fiquei um monte de tempo ele dizendo, e repete, e repete, e repete. E eu pensei muito nisso. Eu vou falar algumas coisas agora que eu escrevi em 1976. Está publicado na revista Visão. E essa coisa serve para hoje. Provavelmente vai servir daqui a 30 anos. Mas, antes, as tais reformas para aumentar a competitividade internacional me fazem lembrar o fim da minha conversa com o Mao Tse Tung. Quando eu estava saindo, ele, assim, meio maroto, deu uma risada para mim, que eu ia indo embora, ele falou, olha, vocês estão pensando lá no seu país em desenvolver. Falei, é isso mesmo. Isso foi no sonho de ontem à noite, porque eu estava com essa história da palestra hoje na cabeça. Ele falou, cresça e apareça. Então, o problema brasileiro se quer competir internacionalmente significativamente, o Brasil precisa crescer e aparecer. Para crescer, tem uma série de coisas que são necessárias para crescer. Os que me antecederam, principalmente agora, ultimamente, o Malan, ele mencionou uma série de coisas que vocês vão ouvir aqui de mim também. só que o meu enfoque talvez seja um pouquinho diverso no modo de fazer. Eu sou radical. Eu não sou pela reforma. Eu acho que aquilo que está errado precisa acabar. Nós precisamos ter coragem de acabar. E se está causando danos para o nosso progresso, para qualquer aspecto da nossa vida, tem que mudar, tem que acabar, tem que começar de novo. Para um país como o Brasil, o crescimento econômico acelerado, acelerado, corresponde, antes de mais nada, à possibilidade de superar problemas decorrentes da pobreza que se estendem a parcelas cada vez maiores da população e reduz cada vez mais as oportunidades de trabalho que permitam satisfazer as necessidades fundamentais de alimentação, vestuário, saúde, educação e habitação. Ainda que ultrapassada essa etapa inicial, como ocorre precariamente em certas áreas do centro-sul do país, o objetivo do crescimento continuará sendo perseguido para satisfazer aspirações crescentes criadas pelo próprio sucesso das etapas anteriores. Não existem níveis de riqueza e bem-estar social que, uma vez alcançado, justifiquem a desaceleração do crescimento. A abdicação, mesmo que por curtos períodos, dos objetivos de crescimento acelerado e da simultânea incorporação de crescentes camadas da população brasileira à economia de mercado, com produtores e consumidores, via implantação de um mercado interno amplo e de empresas privadas nacionais vigorosas, poderá concorrer para agravar, de um modo sem precedentes, as tensões sociais e para comprometer o sonho de estabelecer permanentemente uma sociedade aberta com uma verdadeira economia de mercado, capaz de competir crescentemente no mercado internacional. não. Obrigado.